Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E a semana começa morna, com as bolsas dando uma pausa depois de cinco semanas seguidas de altas. Os investidores estão apreensivos, esperando o payroll. Os dados do emprego do cidadão urbano americano, que sai toda primeira sexta-feira do mês, é o maior indicador do mundo. E o desse mês pode nos mostrar se as expectativas de queda de juros forte nos Estados Unidos estão exageradas ou não. Vem ver as bolsas. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones cai em 0,2%. O S&P e a Nasdaq caem em 0,3%. Lá na Europa, na média, as bolsas estão caindo 0,2%. O destaque do dia fica com o ouro, que bateu uma nova máxima histórica. Renovou o recorde de sexta-feira. Bateu toro de ouro. Está valendo 2.100 dólares a onça. Nunca valeu tanto. Os bitcoins também dispararam. Quase bateram 42 mil dólares. Estão valendo 41.600 dólares. Agora, com os investidores cada vez mais confiantes, que vai ser aprovado aquele ETF de bitcoins, aquele fundo de bitcoins negociados em bolsa lá nos Estados Unidos. E também com a expectativa de queda de juros forte por lá na América. O ouro sobe com as incertezas geopolíticas aumentando. À medida que Israel expande as suas operações para toda a faixa de Gaza, e os Estados Unidos respondem a uma série de ataques drones e de mísseis contra navios comerciais. E, claro, o ouro também dispara com a expectativa de queda de juros forte nos Estados Unidos e com o enfraquecimento do dólar. Quem não está bem hoje são as commodities. O minério de ferro caiu 1,15% essa madrugada lá em Dalian e derruba as mineradoras na Europa. O petróleo, que já tinha caído 2% semana passada, estende a queda. O Brent, referência para a Petrobras, está caindo mais 0,7%. Está valendo 78 dólares e 30 centavos, com os investidores duvidando se os membros do cartel da OPEP vão aderir aos cortes voluntários que foram pedidos, sugeridos a ele na última reunião. O índice do dólar, o DXY, está cravadinho no zero a zero. Vale dizer que dezembro costuma ser um mês ótimo para as ações. Eu sou o Pablo, bons negócios e boa semana. Ai, tourinho! Ai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.